Tem um pedacinho de carvão sobrando em casa, daquele último churrascão lá. Comecei aqui na boca do fogão mesmo, até virar uma brasinha esse carvão aqui, esquentar bem ele. E bora para o estúdio, vem comigo, que você vai ver que receitona maravilhosa, gente. E vamos começar essa receita maravilhosa, tá? Tenho no meu processador aqui, ó, tenho meio quilo de carne moída aqui, cebola pedaçudona mesmo. Eu tenho uma cebola inteira aqui, bacon, mesma coisa, pedaçudão aqui, que coloca tudo para cá, vem para cá o bacon. Então eu coloquei também um pouquinho de hortelã que vai dar uma diferença. A pitadinha de sal e pimenta, você pode colocar a pimenta que você quiser. Bora lá! Peguei uma porçãozinha aqui, você pode medir do tamanho que você quiser a sua porção. Venho abrindo aqui, ó, legal aqui. E posso colocar um queijinho aqui, ó. Calma que vai mais um pedacinho aqui, ó. Eu fecho esse. Você vai cercando o queijo então. É, a gente vai fazer o tipo de um bolinho aqui, ó. É bem importante que você deixe ele assim. Bem compacto, para a hora que a gente colocar na frigideira, ele não despedaçar tudo. Vai um azeitinho, vamos colocar um azeite. Esse está grande. Claro, você pode fazer menorzinho. Aqui, ó, bolinha, amassa, compacto e vem fazendo o formatinho de uma cafta aqui, ó. Na palma da mão, tá? Simplesinho assim. Vem mais um para cá. Vou entrar com papel alumínio aqui, ó. Papelzinho alumínio aqui. Vou colocar uma canela, um pau. Aquele meu carvãozão aqui, ó. Agora, a gente joga aqui, ó, um azeite nele. Ele vai começar a sair a fumaça dele. E é exatamente essa fumaça que eu quero para defumar toda a nossa cafta que está aqui. Dois copinhos, tá? De iogurte natural. Dente de alho, tá? Pode ser pedaçudão assim mesmo. Suco de meio limão. Tahine. O que é tahine? Tahine é um ingrediente árabe que nada mais é do que uma pasta de gergelim. Exatamente. Bora triturar ele. Estou usando... Você pode, que nem eu falei, você pode utilizar o liquidificador. Não tem problema nenhum. Ó o barulhinho. Bora lá. Pimentinha. Um salzinho também. Venha. Molhinho. Venho para cá. Eu vou servir toda essa maravilha. Bora lá. Vem comigo aqui. Olha que coisinha linda, pimenta. Olha esse molhinho espetacular. Claro que não se come com um garfo e faca, tá? Mas, vocês entendendo, né? Olha isso. Olha o queijinho. Eu vou dar uma chuchadinha aqui, ó, de leve. Deixa eu ver se meu molheio. Tá bom, gente. Hum. 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 Obrigado.